Sejam muito bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel, no último vídeo sobre Adobe Premiere eu mostrei como fazer uma animação bem simples em um botão de inscreva-se e por ser algo muito extenso eu acabei não fazendo a parte de sonorização, então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como aplicar os efeitos e onde conseguir esses efeitos de forma gratuita, então vamos ao vídeo. Sempre que eu faço um vídeo que vai precisar de outras coisas como música, efeito sonoro ou transições ou algo do tipo, ou eu disponibilizo no vídeo ou eu já disponibilizei isso em outros vídeos, o que é o caso desse aqui, se você vai precisar de efeitos sonoros você vai digitar no YouTube dessa forma, efeito sonoro Abrigo 76, os primeiros vídeos que você vai achar são justamente packs com efeitos sonoros e 5 sites com efeitos sonoros pra você baixar, além de 150 efeitos sonoros para transição, então tem esses 3 vídeos aqui que vocês podem olhar, baixar os efeitos e utilizar. A animação que nós fizemos no Adobe Premiere foi essa daqui, vai estar nos cards e vai estar na descrição o vídeo direto, vai mostrar como a gente fez essa animação, ela é bem simples, bem inicial mesmo, a imagem aparece e depois ela dá uns movimentos como se fosse uma batida de coração, então o que eu quero fazer é um movimento de entrada, um movimento de saída e o movimento ali do batimento cardíaco. Eu já separei aqui alguns efeitos, isso vocês vão fazer baixando os packs, ouvindo o som e depois importando aqui pro seu programa, e depois pra você colocar esse efeito sonoro, você vai fazer o seguinte, você vai exatamente no ponto onde inicia a sua animação, não exatamente no primeiro frame, uns 2 ou 3 frames depois, você vai pegar o primeiro som e vai colocar embaixo. Uma coisa que você precisa observar é que as vezes o arquivo de áudio ele não começa no início do som, então você comece exatamente aonde o som inicia, que seria esse traço aqui. O próximo passo é você ouvir o efeito sonoro e ver se ele combinou com sua animação, isso aqui vai depender mais de bom senso e gosto do que de técnica, do que de certo ou errado, então escute e veja se você gostou e é o que eu vou fazer agora. Eu acho que o som entrou na hora certa, ele tem um comprimento certo, porém, efeito sonoro não pode ficar na altura que vem. Efeito sonoro nunca pode estar tão alto assim. Por exemplo, se você aumentar a timeline e verificar aqui, o som ele tá em menos 3 mais ou menos. Menos 3 tá quase no mesmo nível da voz se você estiver narrando e pode estar também quase no mesmo nível de uma música. E se for uma música de fundo, ele vai estar muito mais alto, então o efeito sonoro tem que estar um pouco mais baixo. Um bom parâmetro pra você começar é menos 12. Colocou menos 12 nos decibéis do áudio, ele já vai ficar mais baixo. Caso você não saiba como é que faz pra colocar menos 12 decibéis no áudio, como faz pra fazer animação, como faz pra trabalhar com o controle de efeitos e outras coisas, você precisa ver os vídeos anteriores dessa série pra poder já aprender esse conhecimento, pra já vir pra esses vídeos mais avançados, já sabendo como fazer ao menos o básico. Colocou menos 12, ficou ok? Olhou aqui, ele não subiu muito, veio até menos 12. Ainda assim, dependendo da sua produção, menos 12 pode ser muito alto. E dependendo também do tipo de som, se ele for muito presente, ele também pode ser muito alto. Então, você pode trabalhar ali com menos 16, menos 20, menos 25, vai depender da proposta do seu som. Agora vamos ver aqui o resto da animação. Eu vou colocar logo este vento aqui também no final. Porém, aqui no final, a animação é um pouco mais lenta. Esse efeito de saída, ele não casa com a velocidade da saída. A única coisa que você pode fazer, vai mudar um pouquinho o tom do áudio, mas é mudar a velocidade e duração. Então, eu vou aumentar aqui pra 200, na verdade 200 não, 50, que seria 50% do áudio. Tentar manter a densidade do áudio, clicando aqui, e dar um ok. E agora vamos ver. Ainda assim, é um movimento muito lento pra esse áudio. Se eu continuar aumentando a densidade, vai ficar esticado, mas não vai casar. Então, o ideal é que você procure outro som. Eu vou utilizar esse aqui. Ele é um pouco mais lento. Agora eu vou diminuir o volume, no caso o ganho de áudio, pra menos 16. Esse eu vou diminuir um pouco mais. Agora eu vou tentar também alongar um pouco esse som. Eu vou apertar CTRL R e vou colocar ele aqui em 50% e manter a densidade do áudio. Ele aumentou um pouco a duração do áudio. Agora eu vou mover ele um pouco mais pra trás e tentar ajustar. Esse não seria o som ideal, mas eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Vamos passar pra próxima parte. Escolha um som que seja mais como um vento pra essa saída, uma saída lenta. Eu, no momento, não tenho esse som aqui. E pra não ficar muito longo também, eu não vou ficar perdendo tempo escolhendo. Então, vamos aqui para o próximo som, que seria o som do batimento cardíaco. Que eu já tenho aqui. E esse caso é interessante porque é um som que ele se repete. Ele é um som maior, não é um som pequenininho como esse aqui. Então, você tem que escolher a parte que você quer. Eu vou escolher essa parte inicial aqui. Cortar o final. Descartar o resto. E ver onde inicia o nosso primeiro pulo. Ele inicia aqui. Quando eu inscrever e estiver no auge, a gente vai pegar. Colocar o nosso centro do som, que é um coração. Ele vai e volta. E aí, eu vou procurar os outros picos e fazer a mesma coisa. Seguro o alt para copiar. Clico e arrasto. Ele duplica o som sem precisar eu copiar e colar. Como você vai fazer várias cópias, em vez de sair copiando o áudio com ele em 0 dB, eu já vou colocar aqui menos 20. Que eu quero essa batida bem imperceptível. Você arrasta, solta. Procura o próximo alvo. Arrasta, solta. Isso segurando o áudio. Eu acabei apagando sem querer o último som aqui. E dessa forma, nós conseguimos aqui fazer todo o efeito sonoro. E agora a animação vai ter um pouco mais de presença no seu vídeo. Vejam. Agora vamos ver esse mesmo som com a música de fundo para ver como é que fica. Coloquei aqui a música em menos 20, que é um bom volume para uma música de fundo. Vamos dar um play. Se você quiser ver isso separado para você ver como é que está a sua mixer, é só vir aqui em áudio. E aqui você tem o mixer de faixa de áudio do projeto Inscreva-se. Essa faixa aqui, ele vai mostrar tanto a faixa 1, quanto a faixa 2, quanto o mestre separadamente. Então aqui você consegue controlar o áudio da faixa 2, da faixa 1 e também do mestre. Por exemplo, eu achei que ficou tudo baixo e eu quero aumentar tudo. Em vez de sair aumentando 1 por 1, depois do seu projeto pronto, você vem aqui no mestre. E aumenta. Eu vou aumentar aqui 5 decibéis. E dá play. Qualquer dúvida, não esqueçam de usar os comentários aí. E deem sugestão para novos vídeos de Adobe Premiere. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ficou qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Apoie o canal dando um like. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. E até a próxima.